Eu sempre fui aquele amigão de todos, sempre tive próxima família, por ter família grande, então a gente sempre teve muito próximo, juntar final de semana, aquela bagunça, entre amigos, então a casa sempre cheia. Meus amigos geralmente falam que eu sou o pai de todos, que sempre trazer todos ali pra acolher, pra conversar. Então eu sempre fui muito dinâmico, muito alegre. É muito raro eu ficar triste, até porque esse problema todo mundo tem, mas eu nunca deixo o meu problema tomar conta, então eu sempre procuro sorrir, sempre estar perto de todos, sempre ser pra cima, porque acho que pra baixo dos nossos problemas já deixa a gente pra baixo. Então a gente tem que ser maior do que os nossos problemas. Então eu nunca tive essa questão de procurar médico, nunca fui de fazer exames de rotina, então por isso que eu achei estranho, quando eu fiquei doente, tomei um abezidacil, que geralmente passa e eu decidi procurar uma clínica pra fazer todos os exames que eu nunca tinha feito. HIV era um deles. Eu descobri com 24 anos de idade e nunca tinha feito nenhum teste pra nenhuma sorologia. Os desafios, uma, é pelo preconceito, porque as pessoas, antes dela aceitar o diagnóstico dela, ela vai se preocupar com familiares, com amigos e o que vão pensar. Então o primeiro desafio é isso, é você aceitar o seu diagnóstico, coisa que é complicado hoje, porque exatamente, ah, como eu vou contar pros meus pais, se eu tô num relacionamento, como eu vou contar pro parceiro, ah, mas se eu contar, os meus amigos vão se afastar. Então eles acabam ficando em silêncio, exatamente por essa visão de ter o preconceito, os amigos se afastarem, e muitas vezes o diagnóstico, ele já tem, acaba ficando tardio exatamente por isso, pelo receio e o, na verdade, é o preconceito, né, do que é o HIV, como contar. Então, como eu já tive o meu diagnóstico tardio, a minha carga viral era muito alta e o meu CD4 tava muito baixo, então eu tive que iniciar o tratamento o mais rápido possível. Então, a minha rotina de consulta era bem frequente, exatamente pra ela saber se a medicação tava fazendo efeito ou não. Então, com três meses já de diagnóstico, eu tava esperando uma dessas consultas de rotina, e um jovem tinha acabado de descobrir o diagnóstico. Então, no serviço de saúde, onde eu faço tratamento hoje, trabalho também como agente de prevenção, que é o Saem Boimirim, esse jovem saiu chorando e sentou próximo a mim. E por ter sempre esse lado, tipo, de querer acolher as pessoas, acabei sentando do lado dele e comecei a puxar assunto. Eu falei, bom, você deve ter tido o diagnóstico recente, ou agora mesmo, mas é assim, não é o fim, a gente vai ter uma vida normal, que o importante agora é iniciar o tratamento, que ele não precisaria contar pra ninguém próximo a ele, ele primeiro se aceitar e se cuidar, e logo quando ele tivesse confiança, ele pudesse compartilhar com alguém próximo a ele. Então, ela falou, ah, mas isso é bacana. Então, ela falou, então, a gente poderia montar um grupo de acolhimento dentro do serviço, pra gente trocar exatamente essa troca de experiência, que é jovem falando com jovem, e não ter um médico ali. Porque na cabeça das pessoas, ela acha que tendo um diálogo com o médico, ele vai estar querendo conformar essa pessoa, e não, tipo, realmente mostrar o que é a realidade. É o que eu falo, é diferente de um médico falar que você tem uma vida normal após um diagnóstico, e é outra coisa diferente, é alguém que já vive o que você vai viver. Então, isso foi bacana. Então, acho que o meu ativismo e a militância começou exatamente ali. O Viva Melhor Sabendo Jovem, na verdade, surgiu através desse grupo de convivência que nós temos com os pacientes, porque a equipe do programa municipal foi até o serviço numa vistoria, e eles acabaram participando do grupo. Então, eles já viram o meu trabalho ali dentro, como ativismo, a minha militância ali dentro, e o diálogo exatamente com os jovens. Então, foi quando o Viva Melhor Sabendo Jovem foi implementado aqui em São Paulo, que era uma pesquisa, ainda ia ser implementado esse projeto, e me fizeram um convite para entrar como educador. Então, aí entrou a parceria com o programa municipal, junto com a Unicef. Hoje, nós temos o teste de fluido oral, que ele é feito através da saliva, então, a gente vai coletar uma amostra da pessoa, e vai fazer esse teste. É um teste rápido, em até 15 minutos o resultado já está pronto. Então, a pessoa já sai hoje com o seu diagnóstico ali, sendo reagente ou não reagente. No caso de dar reagente através de fluido oral, ele é, na verdade, um teste de triagem. Então, hoje, para você ter um diagnóstico confirmatório, nós precisamos de dois exames distintos. Então, a pessoa já faz a questão do contraprova ali na hora, e dando um reagente, eu trabalho como vinculador, dentro do Instituto Cultural Barong hoje, então, a pessoa já não sai com uma triagem, ela sai com um diagnóstico. Então, a questão do resultado reagente, é o que eu sempre falo, é diferente de você receber o diagnóstico de um médico, e outra de alguém que vive o HIV. Então, nessa questão do acolhimento, nós temos uma tenda, onde é dado o diagnóstico para essa pessoa, e eu faço o acolhimento ali. Então, geralmente, eu já começo perguntando, na entrevista mesmo, se essa pessoa tem vivência com alguém que vive com HIV, se ela sabe a diferença entre o HIV e AIDS, porque, independente do diagnóstico dela, se for reagente ou não reagente, é bom ela já ter essa informação antes do diagnóstico, porque se o diagnóstico dela for reagente, ela já vai ter informação que é um vírus, e é o que eu sempre falo, é uma doença crônica como uma outra. Então, você vai tratar e ter uma vida normal. Eu sou Marta McBritton, eu sou uma das fundadoras do Barong, em São Paulo. O Barong foi fundado em 96, num outro momento do HIV, e o bacana do Barong, a proposta fundamental do Barong, sempre foi sair das quatro paredes para falar o que as pessoas fazem entre quatro paredes. E é muito gostoso falar de sexualidade, falar de sexualidade é fundamental para todo mundo, a sexualidade faz parte da gente, da nossa vida, sexualidade tem que ser vivida de uma forma extremamente saudável. E este nome, Bar e ONG, vem justamente do bar, o bar que a gente conversa, fala sobre vida, e também fala sobre sexualidade. E ONG, de organização não governamental. Então, agora que eu já sei que eu tenho HIV, acho que a minha vida não mudou muito. Mudou sim a minha rotina, porque eu tenho que tomar medicação todos os dias. mas eu, Elton, acho que não mudou em nada. Continuo sendo a mesma pessoa, sempre com essa visão positiva da vida das pessoas. Então, a minha vida não mudou exatamente em nada. Mudou nessa perspectiva de ser mais humano, na questão de ter um ativismo, uma militância, não só pelo HIV, mas hoje a gente tem, vive numa sociedade que tem preconceito com tudo. Então, eu aprendi a lutar, tanto pelo HIV, pelos negros, pelos pobres. Acho que a minha vida mudou exatamente nessa questão, porque o HIV me tornou uma pessoa melhor. Então, eu acho que a minha vida não mudou muito. E aí